Eu quero também aqui trazer minha solidariedade às famílias que estão vitimadas pelas enchentes também no nosso querido Vale do Mucuri, em Minas Gerais, e no Vale de Ectiônio. As chuvas fortes e as condições de deterioração do meio ambiente têm causado, por vezes, dramas muito profundos na nossa sociedade. E agora, no Vale do Mucuri, em Minas Gerais, o povo mineiro está sentindo isso. E nós fazemos aqui uma solicitação para que tanto o governo do Estado quanto o governo federal façam anúncios efetivos de socorro a essas famílias, às prefeituras, às câmaras de vereadores. Infelizmente, o governador Zema esteve no Vale do Mucuri, visitou águas formosas, mas saiu de lá sem nenhum anúncio concreto. Não adianta o governador pegar um helicóptero, descer na região, cumprimentar a população, dar tchauzinho para os vereadores, mas nada anunciar. Então, eu faço um apelo aqui para que o governo do Estado, para além do decreto de calamidade pública, anuncie de forma concreta o que será feito em favor dessas populações que sofrem hoje com essas enchentes, notadamente nessas duas regiões de Minas Gerais. Então, trago aqui minha profunda solidariedade e este apelo veemente para que essas famílias tenham um socorro real do Estado de Minas Gerais e também do governo federal, que até agora absolutamente nada. Aliás, anunciou para a Bahia, para o sul da Bahia, uma verdadeira miséria, que não se compara nem ao que ele gasta nos cartões corporativos e nem com leite moça. Há compras que faz neste cartão e para as Forças Armadas brasileiras. Então, realmente, fica muito aquém daquilo que se necessita a população num momento como esse. Fica aqui o nosso apelo.